Olá, meus amigos e minhas amigas! Chegou a hora aqui da completagem! Hoje estamos de novo aqui com o Cecil da Bomba! Certo? Cecil da Bomba é o rapaz ali, ó! Olha só como é isso! Olha que legal aí, ó! Esse aqui é profissional, gente! Eu tô aqui de longe de outra laje aqui, ó! Os rapazes aí, ó! Eles pisam ali, ó! Em cima da serragem! Não tem problema, certo? Então, tá legal ali, ó! Olha, ó! Vai encher tudo! Olha, muito bom! Olha só, gente! Olha, ó! Que maravilha, hein! Aqui é um rodo feito de cano PVC de 75 milímetros, né? Olha, olha, olha! Ó! A viga ali que eu coloquei ali, ó! A viga ali que eu coloquei tá sendo cheia completa ali, ó! A viga suspensa! Olha só aí, ó! Legalzinho ali, ó! Ó! Cecil da Bomba, gente! Essa é do Ceará, Cecil? Hã? Um abração pro Ceará aí! Esse senhor da Bomba é cearense, hein! Veio direto do Ceará pra trabalhar com concreto aqui em São Paulo, gente! Os caras... Os caras são legais, gente! Os caras, olha aí, ó! Faz bonitinho o serviço aí, ó! Olha, ó! E o importante é que eles não quebram a lajota, hein! Gente, olha só que tempo maravilhoso, olha aí, ó! Tá nublado! Uma garoa bem fininha vai ser ótimo pro concreto, ó! Olha só, gente! Agora eu quero que vocês me digam aí o que vocês estão achando da laje! Como é que tá? Tá boa? Boa! Tá bem montada a laje? Então tá bom! Isso é o que é importante! Vamos lá! Olha aí, ó! Olha só, e a vantagem da malha, a malha de 15 centímetros, é porque a junta da bomba, ou da mangueira, não desce pra lajota! Então isso é muito importante! A malha de 20, ela desce pra não se quebrar, ó! Beleza? Olha aí, ó! Olha só, gente, aí, ó! Maravilha, hein! Canal Zé Maria Lima aí, gente! Vamos curtindo aí, deixando o like aí, ó! Legal, aí, ó! Maravilha, ó! Vocês veem que os caras aqui, ó, jogam jato, legal, hein! Olha aí, ó! Maravilha, hein! Olha só, gente, aí, ó! Maravilha, hein! Ó! Agora vai encher aqui, ó! Olha aí, ó! Ó! Muito bom, hein! Olha só, aqui, ó! Aqui colocamos uma cruzadinha, aqui, ó! Aqui, perto, aqui no meio, aqui, ó! Pra reforçar aqui nessa lâmpada, aqui, ó! Colocamos uma cruzadinha, aqui, ó! Dessa vez aqui, eu usei cano, ó! Depois eu quebrei o cano e coloquei o cano de pôrno, aí, ó! Esse cano aqui, ó! Deixei cano dentro da viga, ó! Ok? Deixei o cano igual aquilo ali, ó! Ó! Deixei o caninho igual ali, ó! Certo? A caninha dentro da viga pra passar ele lá embaixo! Aqui, olha só, ó! Aqui, ó! Aqui é o fio que vai vir do poste! Ok? Aqui vai a parede depois, ó! Tudo com cano aqui! Deixei um, dois, três, quatro, cinco canos! Deixei aqui, ó! Ok? Legalzinho, ó! Legalzinho, ó! E aí, gente! Olha, ó! Concreta o molinho ali, a bunca, ó! E vai certo aqui, ó! Olha! E vai entrando nos buraquinhos certo! E aí, vai dar? Vai dar? Vai dar? Eu comprei dois metros, mas tá mais! Eu vou ter que jogar lá dentro, ó! Tá vendo? Ó, o problema é que vai ter que montar tudo! E aí, vai dar? aqui no sul aqui ó ó cheiro bem pertinho ó e aí aí ó enchei na nevura ali ó maravilha ó os caras são bons caras são bom Cecil da Bomba é o Cecil da Bomba aqui o rapaz aqui ó ó Olha só Cecil da Bomba veio direto do Ceará para trabalhar na Aliança a Aliança contratou ele para fazer assim olha o cara manja hein Olha só maravilha hein Ah tá 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 mandando tá mais firme né tá mais uma laje mais uma laje aqui gente mais uma laje acabando aqui graças a Deus tudo cheinho aqui maravilha essa aqui estou enchendo essa enchi essa aqui vizinha essa aqui também eu fui graças a Deus olha só gente está terminando aí e o legal que os rapazes encheram tudo isso aqui não quebraram nem uma lajota gente maravilha não foi para eu arrumar nada olha eles pisam aí nos trilhos os caras tem uma prática os rapazes tem uma prática legal garoando gente muito bom olha só gente missão cumprida legal legalzinho aí maravilha tapete muito bom olha aí maravilha tapete muito bom hoje e tal meus amigos muito obrigado por acompanhar a gente aí no canal não esquece de deixar o seu like se inscreve no canal ativar o sininho aí indica indica aí os meus vídeos compartilhe com amigos com os vizinhos é isso aqui gente meu trabalho é esse fiz esse trabalho aqui isso aqui foi eu que fiz isso aqui foi eu que fiz olha a live todinha aqui bonitinha está por aqui graças a Deus eu fiz ali aquela casa ali fiz essa casa ali primeiramente o vizinho gostou me contratou para fazer essa aqui o outro vizinho gostou me contratou gente e assim segue a vida espero o seu like aí ativa o sininho gente muito importante para os demais vídeos sair direto para vocês vem com a gente nos próximos vídeos tchau tchau fui minha gente